Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. Tiago 4,17 Palavra de sabedoria, cuidado com o pecado da omissão. Que pecado é esse, Clarissa? De que se trata, amado? O pecado de omissão é um pecado que é o resultado de não fazer algo que a palavra de Deus ensina que nós devemos fazer. Olha aqui, Tiago nos falando que aquele que deve, perdão, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ou seja, ele está sendo omisso, ele está deixando de fazer algo. E o que acontece? Ele está pecando por isso. A gente costuma pedir a Deus perdão por aqueles pecados que a gente comete contra os mandamentos dele. A gente não mata, a gente não rouba, a gente se esforça para viver uma vida íntegra, a gente não adultera, os chamados pecados clássicos. A gente pede perdão pela nossa impaciência, pela irritação, pela soberba, pela inveja, por pensamentos impuros. Mas nós nos esquecemos que existem esses tipos de pecados e nós erramos muito, falhamos muito, porque nós sabemos que temos que fazer o bem e nós não fazemos. Fazemos. Vamos à igreja nos domingos, oramos. Mas Jesus, ele nos ensina, na sua palavra, que o evangelho, ele vai muito além disso, ei! O evangelho, ele vai muito além dessa roupinha bonitinha que você usa de crente. Do seu cabelo comprido, dessa saia comprida, desse jeito de falar igual a crente. O evangelho vai muito além disso. Tanta gente tão apegada a essas coisas, né? Tanta religiosidade, tanta tradição, e que nos afastam muito do Senhor. Ai, Deus diz, olha, vai muito além. Muito além. E a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nos faz algumas, alguns alertas, algumas advertências em relação à nossa omissão. Deixa eu contar aqui uma parábola, conhecida parábola dos talentos. Jesus conta uma história para nos mostrar que nós não podemos ser omissos. Que nós não podemos cruzar os braços. E ele começa a contar uma história. Para mim e para você. Dizendo assim, Clarissa, você não pode ser omissa, você não pode se esconder, você não pode ficar em cima do muro. Você não pode deixar de fazer o bem quando o bem tem que ser feito. O reino do céu será como o homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ou seja, um homem foi viajar, chama os seus empregados e diz assim, ó, eu vou viajar, tomem conta da minha propriedade. Jesus começa a contar essa história, né? Jesus chamava atenção contando história. Aí agora o homem que vai viajar, ele dá dinheiro para os seus empregados. Ao primeiro empregado ele deu 500 moedas de ouro. Ao segundo empregado ele deu 200 moedas de ouro. E ao terceiro empregado ele deu 100 moedas de ouro e foi embora viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas, o primeiro saiu logo, fez negócio com dinheiro e conseguiu dobrar esse dinheiro. Conseguiu 500 moedas. Ficou com mil. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200, também dobrou. Trabalhou, se esforçou e dobrou ali o que ele havia recebido. Isso é Jesus contando a história. O terceiro empregado, que recebeu 100 moedas, ele saiu, ele fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo o patrão voltou e agora foi acertar as contas com os empregados. O empregado que tinha recebido 500 moedas chegou e disse aqui, meu senhor, conseguir mais 500 moedas. Aí o senhor, o patrão diz muito bem, empregado bom e fiel, você foi fiel negociando com esse dinheiro. Vamos festejar. Então, ele agora vai prestar conta com o segundo empregado, aquele que havia recebido 200 moedas. E esse empregado, ele vai falar com o seu patrão, ele diz, olha, o senhor me deu 200, veja, aqui estão as 200 moedas que consegui ganhar, estamos com 400 moedas. E aí o patrão diz, muito bem, empregado bom e fiel, você foi fiel. Então, vamos festejar. Aí o empregado que tinha recebido 100 moedas chega para o acerto de contas e diz assim, senhor, eu fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está 100 moedas que o senhor deixou comigo. O patrão chega e diz, empregado mau e preguiçoso. E lá no finalzinho, ele diz, tirem dele o dinheiro e deem ao que tem mil moedas. E no final ele manda, e joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Note aqui, deixa eu chamar sua atenção para um detalhe. O servo mau e preguiçoso, ele não cometeu nenhum ato contra a lei divina. Ele não matou, ele não roubou, ele não adulterou. Em vez disso, ele guardou o dinheiro que seu patrão tinha dado. Guardou o dom que havia recebido. E quando o patrão dele voltou para pedir conta, ele entregou do mesmo jeito. Meu Deus. A primeira vista me parece, olha, esse empregado, ele foi prudente, ele protegeu ali o dom. Protegeu a propriedade do senhor. Mas, faltou iniciativa. Faltou vontade de produzir, de multiplicar. Faltou dedicação para espalhar o bem. E o patrão, ele trata com severidade esse pecado. Porque o servo, eu repito, deixou de multiplicar o bem. E o patrão chega e diz, você é um inútil, você é um mau e você é um preguiçoso. Amado, amada. Trazendo para a nossa vida. Nós também sofremos essa tentação perigosa de acreditar, como acreditou aquele servo mau. Que para agradar a Deus, basta a gente dizer que é crente, não matar, não roubar, não adulterar e está bom demais. Basta você deixar de fumar, deixar de beber, vestir uma roupa mais composta e ir para o culto no domingo e dizer agora que é crente. A gente procura não infringir os mandamentos, a viver uma vida piedosa. Mas a Bíblia está me dizendo que o Senhor não tolera uma vida infrutífera. Uma vida que não multiplica. Uma vida que não se doa. Uma vida que não abençoa. Uma vida que não busca o bem dos outros. Você está entendendo? Lá no Novo Testamento também, Jesus mostra outra história, a história do bom samaritano. Algumas vezes a gente é levado a pensar, ah, isso aqui não é minha obrigação. Deus está dizendo assim, você está pecando por omissão. Você sabe que você tem que fazer o bem e você não está fazendo o bem. Seu servo mau e preguiçoso. O bom samaritano, você se lembra lá, resumindo, aquele homem foi espancado, foi roubado e foi abandonado ali na estrada e precisava de ajuda. Passou por ele um sacerdote, um representante de Deus, olhou para aquele homem espancado lá no chão e fez vista grossa. Provavelmente ele disse, não é minha obrigação, não tenho nada com essa história. Passou agora um levita adorador, responsável pela adoração na casa do Senhor. Olhou para aquele homem ali no chão. Fez vista grossa também. Não agiram, não fizeram bem, sabiam que tinham que fazer o bem, não fizeram. Meu Deus, sacode-nos com essa palavra, Jesus. Mas aí chega o samaritano, bom, e ele parou ali para mostrar compaixão ao homem necessitado. Ele cuidou das feridas daquele homem, levou para os cuidados médicos, pagou a hospedaria daquele homem, fez o que Jesus fez. Por nós, né? A rete merecia, não. Jesus também podia ter feito vista grossa para mim. Jesus podia ter feito vista grossa para você, mas ele cuidou das nossas feridas. Ele pagou o preço. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E por que nós nos omitimos tanto em fazer o bem? Por quê? Pecar por omissão? Deus nos desperta para essa palavra? Que pecado, Clarice. Eu não tinha ainda atentado a isso. É quando você faz vista grossa para algo que você poderia fazer. Deixar de ajudar um irmão na sua necessidade. Não só financeira. Se você puder ajudar, você ajuda. Mas se você não pode, ajuda na sua necessidade emocional. Quantas vezes o telefone toca e a gente sabe que aquela pessoa está precisando de uma palavra e a gente finge que o telefone não está tocando? A gente não responde aquele áudio longo, porque aquilo nos cansa. A gente deixa de fazer o bem. Pecar por omissão? Negligenciar a obra de Deus? Em trabalho? Escuta. Escuta você. Deus te deu dons e vai te dar muito mais. Você sabe que você pode nem ter percebido ainda, mas você tem algumas habilidades. E você talvez até já tenha percebido. E que Deus quer usar, aperfeiçoar para a glória dEle. E você está aí se omitindo. Se escondendo. A Bíblia nos diz que a obra é grande, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros ou os trabalhadores para ela. A obra é tão grande, tem tanta coisa a fazer, mas ninguém quer pegar no pesado, ninguém quer pôr a mão no arado. Está se omitindo, está pecando. Está pecando. A igreja está aí. Teu pastor com a mão na cabeça. Precisando de pessoas do lado dele para dar suporte, para ajudar na recepção, para ajudar nos pequenos grupos. Nas células, para ajudar na comissão, para ajudar no conjunto, para ajudar com as crianças no domingo. Para ajudar financeiramente. A igreja está em reforma. E você segurando, retendo só para você, só olha para o seu próprio umbigo. Deus está dizendo, nessa manhã, se você pode fazer o bem e não faz. Você está pecando. Você está pecando. Negligenciando os cuidados com a família. Cuidados espirituais, cuidados emocionais, cuidados materiais. Ei, homem! Você tem um papel Na sua casa. Você é representante de Deus dentro da sua casa. E me parece que um Perdão da palavra, uns tem sido representantes do inferno, do diabo. Homens que só trazem tristeza para a sua casa. Frustração para a sua esposa. Revolta para os seus filhos. Motivo de vergonha. Meu Deus! Na igreja está de máscara. Literalmente agora, né? Por causa dessa pandemia. Obrigatoriamente. Mas usa uma máscara já há muito tempo. Porque todo mundo pensa que é de um jeito, mas dentro de casa é outra. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. E que você corra para mudar logo. Que eu corra para mudar logo. O que precisa ser mudado. Aleluia! Negligenciando os cuidados com a família. Ou talvez você até viva uma vida em conformidade com a palavra. Não, Clarice. Eu não estou infringindo nenhum mandamento. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Mas está sendo omisso. Com a sua família. Com a sua esposa. Não dá atenção quando deveria dar atenção. Não cuida quando deveria cuidar. Não elogia quando deveria elogiar. Aleluia! Está sendo omisso. Está pecando. Deveria estar fazendo o bem. Não faz. Se omitindo também em defesa da verdade. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Nós somos omissos quando nós nos silenciamos diante do que está errado. Amado, é muito fácil ficar no cantinho confortável e calado. É muito fácil. Fomos muito tempo enganados com essa história que cristão não deve se movimentar, não deve falar, não deve se envolver com política. Graças a Deus hoje a igreja abriu os olhos. E percebeu a sua omissão. E os maus tomaram o poder. E hoje a gente, com o tempo que foi passando, a gente não percebeu como as leis, como tudo isso foi crescendo, ganhando espaço. Hoje a igreja está de olhos bem abertos. Mas existem alguns crentes ainda que dizem assim. Eu prefiro estar no meu lugar de conforto. Eu prefiro estar no meu cantinho. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu não quero levar paulada. Eu não gosto de levar paulada. Oh irmão, e quem gosta de levar pancada? Ninguém gosta não. Mas algumas vezes é necessário. Tem uma declaração que é atribuída a Martin Luther King. Que diz assim, o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Tem muita gente boa calada. Quando os bons se calam, os maus triunfam. Querido, amado, nós somos omissos quando nós não nos indignamos contra a mentira. Não nos indignamos contra a roubalheira da nossa liberdade. Porque estão nos roubando a nossa liberdade. Somos omissos quando nós aceitamos no lugar de pais e de cidadãos que as nossas salas de aulas sejam transformadas em laboratório de manipulação ideológica. Somos omissos. Ah, eu não vou falar nada não porque o meu filho vai ser perseguido na escola. É melhor deixar, né? É melhor deixar pra eu não ser processada. Porque vão vir em cima de mim. Tá sem nome isso. Sabe que tem que fazer o bem e não faz. Tá pecando. Tá pecando. Eu não gosto de entrar em confusão. Ninguém gosta não. Quem gosta? Ninguém. Ninguém gosta de ser perseguido. Ninguém gosta de sofrer processo na justiça. Ninguém gosta de ser olhado torto. Mas por amor ao evangelho e à verdade, para não pecarmos por omissão, temos que mergulhar de cabeça e enfrentar o que precisa ser enfrentado. Somos omissos quando não defendemos a vida. Quando não entramos na batalha de cabeça. Ei! Você que tá aí, use as redes sociais para a defesa da verdade. Eu não tô falando de defesa de partido político, nem de políticos. Mas hoje nós temos políticos que defendem a verdade e a vida, a família e a fé. E precisamos se nos unir contra tudo isso que nos atrapalha. Contra tudo isso que nos sufoca. Senão seremos omissos. Não seja você um pecador por omissão. Busque em Deus sabedoria para lutar todos os dias contra esse pecado. Algumas vezes imperceptível. Tenha coragem. Enfrente. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Tiago 4,17 Portanto, Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz. Nisso está pecando. Cuidado com o pecado da omissão. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória. Do nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.